Oi pessoal, hoje a gente veio conferir mais uma vez como está a obra da rodoviária. Vem comigo! E olha só, está na fase da execução do contrapiso. O que isso significa? Toda a preparação do chão para receber o piso final. As equipes também estão preparando as paredes para receberem a pintura oficial. E está rolando a montagem de toda a estrutura metálica da cobertura da rodoviária.